Joguei, joguei Ei, o massa daqui que parece uma ilha, pô Olha lá Irmão, abre um espacinho aí pra você poder pegar a boia ali Isso, valeu Bora, véi Hey, véi Oi Oi Como é que... Sério? O que você tá indo parar? O que ele tá caindo? O que ele tá caindo? O que ele tá caindo? Ele tá caindo pra pegar, atrapalhando o cara Aí você até me perguntar Ele caiu que o Zé diferente vai dar É porque eu queria que ele viesse atrás de mim segurar a boia, entendeu? Rapaz É o que ele fez ficar apunhado Vai mudar foto, muda foto, muda foto, faz foto Olha, Lu, e aí? Vai fazer minhas fotos, hein? Olha aí, o Felipe aí, ó Bora tirar umas fotos Só nos closes Só nos closes Ó o tubarão ali, ó Medo do caralho